Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 278-2023, doutor governo do Estado, altera o anexo terceiro da lei complementar 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Fernando Kreling, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator deputado Ivan Nats, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra? Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 458-2023, doutor governo do Estado, institui o programa de gestão de compras governamentais do Estado de Santa Catarina, programa Compras SC, e estabelece outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Camilo Martins, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Ivan Nats, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra? Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 460-2023, autor governo do Estado, institui o programa estadual de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte catarinenses, Pronamp e Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins, comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Marcos Vieira, comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, relatoria deputado Jair Mioto, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra? Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 23-2023, a autoria, deputado Ivan Nats, acrescenta o inciso 19 ao artigo 5º da lei 18.334 de 2022, que institui o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Fundo Social, incorpora os fundos estaduais que menciona e estabelece outras providências para incluir o apoio as associações de pais e professores do Estado de Santa Catarina, APPs, no rol de ações financiadas pelo fundo, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Tiago Zilli, comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputada Luciana E. Carminati, comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputada Luciana E. Carminati, comissão de Educação e Cultura, relatoria deputada Luciana E. Carminati, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 41-2023, autor deputado Marcos Vieira, dispõe sobre a participação do Estado de Santa Catarina nos consórcios públicos interfederativos de saúde, nos termos da Lei Nacional nº 11.107, de 6 de abril de 2005, e estabelece política de ressarcimento da produção de serviços de saúde ambulatorial a ser realizada pelos municípios do Estado de Santa Catarina por meio dos referidos consórcios, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Napoleão Bernardes, comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputada Luciana E. Carminati, comissão de Saúde, relatoria deputado Neudir Sareta, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 431-2021, autoria deputada Paulinha, torna de caráter permanente o programa antigranizo no Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Fabiano da Luz, comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputado Gessé, comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais, relatoria deputado Sérgio Guimarães, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 472-2023, autoria deputada Emerson Stein, institui o Festival do Camarão, onde é preparado e distribuído o maior risoto de frutos do mar do Brasil no município de Porto Belo e altera o nexo único da lei 18.531-2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Napoleão Bernardes, comissão de Educação e Cultura, relator deputado Marquito, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 414-2023, a autoria, deputado Napoleão Bernardes, altera a lei 18.672-2023, que institui o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior e a Assistência Financeira para o Pagamento das Mensalidades dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, frequentados por estudantes em instituições de ensino superior, para limitar as concessões de bolsas de estudos aos cursos na modalidade presencial, com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Camilo Martins, comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputada Luciane Carminati, comissão de Educação e Cultura, relatoria deputada Luciane Carminati, em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Cadorim. Com a justificativa de voto, presidente, eu vou votar contra essa matéria, especificamente porque ela retirou o EAD do Fundes. Eu entendo que o EAD é uma nova modalidade de ensino, entendo também que a participação dela na distribuição desse recurso precisa ser menor, porque efetivamente o custo é menor, mas não podia ser retirado, então só justificando o meu voto contra nessa matéria. Obrigado. A matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por maioria. Enquanto esta presidência aguarda o sistema fazer o processamento das matérias que há pouco foram votadas nas comissões conjuntas, nós passamos a apreciar os pedidos de informação e emoções. Pela hora, senhor presidente. Pela hora, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, eu quero requerer para que vossa excelência encerre a presente sessão, convoque outra e já adote o sistema de votação da anterior para a posterior votação dos projetos já em poder de vossa excelência. atenderei vossa excelência assim que nós apreciarmos os projetos de leis complementares que ainda não estão no sistema. Pedido de informação 490, autoria deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Estado da Defesa Civil informações acerca da segurança da barragem José Boatê. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 491, autoria deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca das linhas de cuidado aplicadas pela referida secretaria em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 492, autoria deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca dos notebooks adquiridos por meio do pregão eletrônico 99-2021, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção. Moção 1471, iniciativa deputado Sargento Lima, manifestando aplausos aos senhores. Bruno Poczinec. Eliade Pontes Silva Reis. Camila Rocha Brito. Gilberto Ribeiro de Lima, Júnior. Policiais militares do Estado Santa Catarina, pelo ato de bravura prestado à comunidade do município de Joiville, durante a ocorrência de incêndio no condomínio Glamour Art. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1472, autoria deputado Padre Pedro Bodiceira, manifestando apelo ao senhor Jader Fontanelle Barbalho Filho, ministro das cidades, pela criação de um fundo destinado a apoiar os residentes em áreas de risco, possibilitando a realocação voluntária daqueles que assim desejarem. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1476, autor deputado Lunelli, manifestando apelo ao presidente da República, ao ministro da Fazenda, ao presidente do DENIT, ao presidente do Senado Federal e à coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense para aprovação do projeto que prevê o abatimento da dívida pública do Estado de Santa Catarina com o Tesouro Nacional em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1259, 1245 a 1258. Aprovado por unanimidade. Aprovada por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Apoio. O que é? Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar PLC 31-2023, autor governo do Estado, institui a segregação de massa de segurados do regime próprio da Previdência Social do Estado de Santa Catarina, altera as leis complementares números 412 de 2008, número 661 de 2015 e número 795 de 2022 e estabelece outras providências com emenda aditiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Pepe Colasso, comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputado Marcos Vieira, comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Ivan Nats, em discussão. Para discutir a matéria com a palavra a deputada Luciane Carminati. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência explicasse a tramitação. Nós estamos agora em discussão do 31, temos destaque, a bancada do PT tem destaques, nós votamos primeiro a matéria e depois os destaques. Perfeito, deputado, até para a orientação, para que todos os senhores e senhoras deputados e também quem nos acompanha possam entender o que estamos votando. Estamos votando a matéria do PLC 31. Na sequência, aprovada a matéria, nós passaremos a análise dos pedidos de destaque, que aí serão referendados, microfone de à parte, por Vossas Excelências, se assim desejarem fazer. Primeiro estaremos votando a matéria principal. Quero apenas fazer pedido para que seja votado nominalmente no painel. Com a palavra o deputado Marquito, para discutir a matéria. Boa excelência, está com a palavra o deputado Marquito. Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar a todos e todas. Quero aqui discutir essa matéria. Primeiro porque eu não componho nenhuma das três comissões do qual foram debatidos essa matéria, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Trabalho e Serviço Público, que é a Comissão de Tributos e Finanças. Como eu não componho as referidas comissões, nós acompanhamos desde o primeiro momento, participei da audiência pública, inclusive. Tenho aqui todas as minhas colocações com dificuldade de participar do processo efetivamente, por conta de não participar ativamente e não ser membro dessas comissões. Eu queria primeiro colocar que eu acho que é totalmente intempestivo a gente votar essa matéria em menos de dois meses de tramitação aqui na casa. Uma matéria que vem sendo debatida e discutida desde o primeiro dia do mandato que eu estou aqui. Desde o primeiro dia de mandato, a categoria, os aposentados, aposentadas, do serviço público estadual, vem reivindicando a revogação do confisco de 14%. É uma reivindicação que acontece desde o início desse governo. É uma reivindicação que está materializada em duas propostas de lei que tramitam aqui na casa. Uma de iniciativa do deputado Fabiano da Luz e uma de iniciativa popular, com mais de 100 mil assinaturas, gente. 100 mil assinaturas. E nós estamos entendendo que são 100 mil pessoas interessadas na revogação desse confisco. Agora, a gente vem para cá a votar uma proposta do governo que, para além de debater uma progressividade desse desconto, a partir de cotas e a partir de anos, inclui junto o desmembramento de massas da previdência, daqueles que estão na ativa e que estão hoje aposentados, daqueles novos que entrarão. Construindo um outro sistema de previdência e colocando em questão aquilo que está sendo debatido, que é o confisco dos 14%. Então, é altamente preocupante pelo tempo que nós temos e pela forma com que foi discutido. Teve aqui uma contribuição, um esforço de tentar fazer uma votação desmembrada. Vota a contribuição dos aposentados e vota a separação de massas da contribuição previdenciária. Agora, é muito ruim, é muito ruim a forma que o governo tem conduzido esse processo. Eu queria colocar enquanto deputado, fui vereador por dois mandatos, a gente sabe como são esses processos. Agora, o governo tem que se orientar dentro dessa casa e ter um papel mais alto nesse processo de construção. Teve propostas, sim, na bancada do PT, nós assinamos juntos o deputado Rodrigo Mioto, Deputado Mário Mota, tivemos aqui propostas para não chegar nessa situação que não é bom para ninguém. A proposta que está colocada aqui, ela não contempla o desejo, a vontade e a reivindicação dos aposentados e das aposentadas e do conjunto dos servidores públicos estaduais. É uma realidade. Essa é a grande realidade. Se o governo tem argumentos e argumentação para tocar propostas, tem que ter tempo para o debate. Tem que ouvir as propostas, tem que ter caminho para a gente poder articular e negociar. Agora, o jeito que foi tocado, o jeito que foi construído e a forma com que tem sido atropelada a construção dessa matéria não dá. Mesmo que tenha tido acontecido uma audiência pública, tem muitas outras contribuições que poderiam acontecer. E, por fim, gente, isso afeta a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas que são aposentados. Eu ouvi relato aqui de senhora que falou, olha, eu tenho um filho deficiente. Com a aposentadoria que eu ganho, eu não consigo construir um quarto para ele morar, para ele poder viver de forma mais confortável. E 14% faz toda a diferença. Quero dizer, quero dizer que a gente não deveria votar essa matéria. Essa matéria, do jeito que ela está, ela não é o que o conjunto da sociedade espera e deseja. E mais, é um governo superavitário, um governo agora que vai tirar mais de 23 bilhões de reais por ano de isenção tributária. E seria possível, sim, fazer esse gesto com o conjunto dos servidores que construíram esse Estado. Então, essa é a minha colocação. Com excelência, tem o tempo regimental, deputado. Obrigado. Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer com toda a verdade que eu acredito muito no parlamento. Acredito muito na função que nós temos eleitos, cada um de nós que estamos aqui, fomos eleitos. Por milhares de catarinenses e temos compromissos. Com certeza, cada um e cada uma de nós, quando retorna para os seus municípios, quando retorna para a sua casa, para as suas bases eleitorais, certamente encontrarão, encontraremos essas senhoras e senhores aposentados, servidores, que dão a sua vida e que se dedicam. Todos os anos, contribuindo para quando se aposentam, ainda ter que continuar contribuindo. Quero dizer mais, que a segregação de massas, ela traz uma insegurança, mesmo que tenha argumentação que eu vi o Iprev aqui colocando, mas a verdade é que o confronto das ideias e das propostas não aconteceram com o tempo e com os instrumentos que nós poderíamos ter feito aqui nessa casa, melhorando a matéria, qualificando a matéria, deixando o conjunto dos trabalhadores e as trabalhadoras mais seguros sobre a matéria, mas não, a gente está aqui nesse momento e o meu desejo aqui é realmente que a gente consiga ter altivez nesse processo e conseguir recuar nesse momento e discutir e votar essa proposta para o ano que vem. O desejo maior era que nós votássemos separadamente, votássemos. votássemos a contribuição dos servidores e votássemos o fundo previdenciário ou a segregação de massas separadamente. Esse era o grande desejo e isso foi tentado, foi feito esforço, foi apresentado o substitutivo global, foi feita toda uma tentativa de sensibilizar o conjunto do parlamento para alcançarmos esse objetivo. Agora, também não estou aqui para fazer nenhum jogo político, muito pelo contrário, todo mundo aqui me conhece sabe do meu compromisso e da minha responsabilidade, mas vamos ser sinceros, 40 dias não é tempo para discutir uma reforma da Previdência da altura que a gente está discutindo aqui e votando. A gente nem discutiu, gente, a gente discutiu em duas semanas e meia que a gente conseguiu fazer o debate. Eu acho que é imaturo, eu acho que não está maduro para discutir e eu quero fazer esse pedido. Nós não deveríamos votar essa matéria do jeito que ela está colocada aqui. E quero dizer mais, isso afeta a vida de centenas, de milhares de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras e podemos ter essa responsabilidade. Podemos ter essa responsabilidade, podemos ter e ainda está em tempo para isso. Quero aqui terminar a minha declaração, meu pedido e minha discussão da matéria, tentando sensibilizar os colegas deputados para que a gente ainda dê esse tempo para essas centenas de milhares de pessoas que são catarinenses, que construíram esse estado. Parte deles estão aposentados, partes continuam lá construindo, seja nas escolas, nos centros de saúde, nos centros de atenção psicossocial, lá como assistente social, como educadores, como serviços gerais, pessoas que estão na base da pirâmide da sociedade e que precisam da nossa atenção. É para isso que nós estamos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui implorar mais uma vez para que essa matéria não seja votada hoje. Obrigado. Só para orientação, orientação principalmente das pessoas que acompanham a sessão de hoje. Precisa! 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 Deputada Luciane Carminati, Vossa Excelência, fez uma questão de ordem. É um PLC, obrigatoriamente, o voto será nominal, mas principalmente para as pessoas que estão acompanhando. Essa é uma matéria muito polêmica. E dizer a vocês que esse assunto, ele não se encerra aqui. Nós temos mais dois projetos tramitando aqui na Assembleia Legislativa e esses projetos vão permitir uma ampla discussão lá na frente no ano que vem. Por hora, nós estamos votando uma matéria que houve uma conversa... Ok. Em discussão. Para discutir a matéria com a palavra o deputado Neudir Sareta. Durante 12 anos, longos 12 anos, a dona Maria, que usou esse nome para preservar o nome da pessoa, ela, seu esposo, sua família, sabiam que tinham lá no final do mês aposentadoria, mas era pequena, mas era aquela aposentadoria. E eis que de repente, da noite para o dia, foi subtraído 14% da aposentadoria da dona Maria, que por anos e anos ela tinha. O cerne da questão dos 14% é isso. Por que que foi brutal quando entrou esse projeto? Porque passou a cobrar, inclusive, de quem já tinha anos e anos. E eu lembro que eu disse aqui nessa tribuna, naquele dia, que a gente tinha que cuidar, porque tem um ditado que diz que quando abre, passa um boi, passa boiada. E eu alertava, inclusive, o pessoal da iniciativa privada, que se começasse a descontar de aposentado, que ganha menos que o teto, talvez um dia viria a proposta para descontar também lá dos trabalhadores da iniciativa privada. E, infelizmente, aquela ocasião foi aprovado aqui. Naquela ocasião também se discutiu uma reforma tributária a nível nacional, em que muitos não se atentaram para a crueldade delas. E agora as pessoas estão conversando, pessoas que estavam há um ano, dois anos, na expectativa de se aposentar e agora viram que tem mais dez anos pela frente. Ou seja, sempre que vem projeto de reforma previdenciária, ela vem penalizar as pessoas que trabalharam longamente. Por isso, deputado Marquinhos, sim, o ideal, e eu pego, inclusive, presidente, as vossas palavras, no sentido de que tem outros projetos, ok. Então, o ideal, para que a gente possa dar força para esses outros projetos, é a rejeição hoje dessa matéria ou a não votação. Se não votar, nós ficamos com as matérias todas em discussão. Se votar, porque está na pauta e é regimental, não restará outra alternativa, deputado Sérgio, se não tentarmos derrubar isso para discutir apenas no âmbito dos demais projetos que propõem a questão da isenção até o teto dos 14%. Não tem a segregação. Se não, a segregação, ela não garante uma aposentadoria pública. Ela sujeita a aposentadoria complementar, inclusive, à questão flutuante das próprias aplicações financeiras e das instituições bancárias, que ao longo da história todos acompanham. Portanto, segregar nesse momento, principalmente sem esse amplo debate e o convencimento e o amadurecimento, não é o melhor encaminhamento. Por isso que nós conversamos na bancada e outros deputados também têm essa posição. Em indo à votação, a tentativa será o voto contra para derrubar, para mantermos os outros projetos que estão em discussão de isenção dos 14%. E ainda assim, como já foi dito aqui, um conjunto de deputados dessa casa fizemos um requerimento de votação em destaque, porque ainda teríamos a possibilidade, em caso votado e aprovado, de votarmos os destaques em que pegaria as duas questões mais chaves, que a segregação eliminaria a segregação e eliminaria o desconto dos 14% até o teto da Previdência. Então, senhor presidente, é nesse sentido que nós conversamos na bancada e também com outros deputados e será esse o nosso posicionamento no voto posteriormente. Obrigado, senhor deputado. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Cadorim. Presidente, provavelmente o meu voto vai coincidir com um dos meus colegas que me antecederam, mas por motivos diferentes. Qual é a discussão? Por que isso tudo aconteceu? Por que isso foi votado no ano passado, aqui e em diversos outros estados? Por que houve uma reforma previdenciária no Brasil inteiro? Porque é um rombo da Previdência nos estados e no país que é insustentável. E hoje nós temos um rombo no estado de 6 bilhões de reais, que somente uma reforma previdenciária completa, que incluísse de baixo para cima ativos e inativos e várias categorias que não participam hoje desta reforma que foi feita. Várias categorias não participam e por isso esse buraco está cada vez maior e essa medida tomada na legislatura passada visa diminuir um pouco o impacto. Retroceder nesse processo é aumentar ainda mais o buraco e comprometer a Previdência do futuro desses aposentados e dos aposentados do futuro. Todos os aposentados do Brasil sofreram, passaram pelo fator previdenciário, exatamente pelo mesmo motivo. Por que que é diferente servidor público de servidor de iniciativa privada? Declaro aqui meu voto contrário ao projeto por causa desses motivos. Obrigado. Para discutir a matéria com a palavra o deputado Carlos Humberto. Sr. Presidente, Mauro de Nadal, novos deputados, semana passada, mês passado, eu estava, deputado Antídio, na igreja Santa Inês, em Balneário Camboriú e fui abordado por uma professora do Estado. Primeiro nome dela é Maria. E ela nos cobrou sobre a revogação dos 14% que foi imposta pelo governo passado aos aposentados de Santa Catarina que não merecem, que não merecem esse desconto nas suas folhas. e nós assumimos um compromisso com a dona Maria, lá em Balneário Camboriú, em todo o Estado, Pepe Colasso, de revogar os 14%. Revogar. O PL, Partido Liberal, quando foi imposto esses 14%, o líder Ivan Ates orientou para que o Partido Liberal votasse contra e o Partido Liberal votou contra. O governador Jorginho Melo, ao assumir o governo, assumiu o compromisso de revogar os 14%. De revisar os 14%. E eu posso dizer, deputado Milton, para a dona Maria, lá de Balneário Camboriú, que na tarde de hoje, se for a vontade desse parlamento, será revogado os 14%. Para aqueles aposentados que ganham até R$ 4.800,00, 2% será o desconto para aqueles que ganham até R$ 6.000,00 e 5% para aqueles que ganham até R$ 7.500,00. Essa é a justiça e o compromisso estabelecido pelo governo que, se aprovado na tarde de hoje, vai virar lei e vai virar uma realidade no Estado de Santa Catarina. Portanto, aposentado catarinense, preste atenção no voto. Quem votar contra o projeto do governo é a favor dos 14%. Quem é a favor da revisão dos 14% vota com o governo e vota sim ao projeto de lei. Obrigado. Não dá para discutir a matéria com a palavra do líder do governo e do deputado Massoco. do deputado Massoco. Senhor presidente, demais deputados que aqui nos acompanham, pessoas que estão aqui nas galerias, eu peço a gentileza, porque eu sei que quem está nas galerias aqui são pessoas educadoras e que sabem ouvir e sabem falar. Eu vi todos os deputados do PT se manifestarem aqui e vocês ouviram atentamente até o fim. Então eu gostaria que isso aqui não fosse uma galeria política e que vocês permitissem que todos os deputados pudessem falar. É o mínimo do respeito que vocês podem ter como educadores. Eu aprendi quando foi na sala de aula, ouvi o professor e eu acredito que vocês não são diferentes. Então respeitem o mínimo. essa casa é do povo, não é casa do bagunçador. Então peço a gentileza para que vocês possam vir. Aqui tem um cartaz escrito governador acabe com confisco de 14% dos salários dos aposentados e pensionistas. Eu quero dizer para vocês que o governador Jorginho Mello assumiu em janeiro o governo do estado e de imediato começou a fazer estudos para encontrar mecanismo e alternativa de buscar revogação dos 14%. Tanto é que nós estamos aqui nessa casa no dia de hoje para votar esse projeto. Como muito bem diz o deputado que mande cedeu, o deputado que votar contra esse projeto vai votar contra a revogação dos 14%. Acredito que muitos de vocês que aqui estão não conhecem a tabela e o projeto ainda. E eu faço questão de mostrar o projeto porque cada um de vocês tem conhecimento. Eu vejo aqui cartaz lá do povo de Concórdia que eu conheço muito bem a ideologia de cada um mas tenho certeza que vocês não conhecem o projeto ainda. Vocês vieram aqui para pedir a revogação e aí eu quero ler se é que vocês permitirem para que todos os catarinenses todos aposentados tenham conhecimento do projeto agora se vocês não permitir fica até difícil porque educador tem respeito e é o mínimo que eu espero de vocês. Eu quero apresentar aqui o projeto para que todos os catarinenses aposentados tenham conhecimento do que está sendo votado no dia de hoje. Para isso peço respeito de vocês. Senhores aposentados que ganham até R$ 2.800 já foi isentado de imediato os 14% senhores aposentados que recebem vencimento de R$ 3.750 vai só descontar R$ 3.4 no ano que vem e será revogado integral em 2025. Senhor aposentado que recebe R$ 4.800 Por gentileza deputado eu peço a plateia que respeite o orador do contrário nós vamos encerar a discussão e vamos direto a votação. Vocês querem isso? ou querem ouvir? Querem ouvir ou querem que eu encerra a discussão? Senhor presidente eu preciso que repõe mais de um minuto o meu tempo senhor presidente uma questão de direito senhor presidente senhor aposentado que recebe R$ 4.800 irá descontar no ano que vem R$ 5.7 R$ 3.2 de R$ 25 e R$ 0.26 senhor aposentado que recebe R$ 6.000 de investimento e tem muito de vocês aqui vai ser descontado R$ 7.4 ano que vem R$ 5.3 de R$ 25 e será zerado em R$ 2026 senhor aposentado que recebe R$ 7.500 que está nos assistindo vai ser descontado apenas R$ 7.4 ano que vem R$ 5.3 R$ 12.025 R$ 4.026 e assim progressivamente isso é um gesto do governador para reduzir e terminar com os 14% porque eu acredito que pessoas que estão em casa ganhando R$ 3.4 R$ 5.6 não merecem que seja descontado R$ 14 já tem muitos aposentados que já vai ter o desconto de zerar dos 14% então não dá para entender o que vocês querem até parece que todo mundo aqui ganha R$ 15 R$ 20 R$ 20 mil por mês então é isso que nós precisamos entender adiar a votação de hoje é fazer com que em janeiro vocês não recebam a revogação dos 14% será que entender o projeto é verdade e é isso que nós estamos fazendo então eu peço a todos os deputados que pensam de votar contra a revogação dos 14% que repense no seu voto não adianta vir aqui fazer discurso e jogar para a torcida nós temos que ser realistas e para encerrar o presidente quero dizer o seguinte eu recebi esse material esse lixo desse material embaixo do meu gabinete e acredito que todos vocês aqui receberam e eu quero ler na íntegra para todos os catarinenses o que foi posto nesse material o governador de Santa Catarina abre mão de receber mais recursos favorecendo o agronegócio e aí eu quero dizer para vocês quem renega sua origem não merece se alimentar o agronegócio pode passar por cima de mim com trator de esteira mas não desmereço o nosso agricultor o nosso agricultor que trabalha de segunda a segunda sem jornada trabalha no sol na chuva trabalha no frio e no calor de segunda a segunda se aposenta com 60 anos com salário mínimo e vê pessoas virem fazer um material desse um lixo desse material questionando o agronegócio sem o agronegócio não tem comércio sem o agronegócio não tem indústria sem o agronegócio não tem alimentação sem o agronegócio ninguém vive vocês vão voltar para a tela de vocês para dizer sobre esse material esse absurdo material questionando o subsídio do nosso agricultor é até uma vergonha de ter que ver um lixo do material desse que foi jogado embaixo do nosso gabinete valoriza o nosso agricultor aquele que levanta quatro da manhã cinco da manhã para retirar o leite para realizar os trabalhos então esse é o meu repúdio para aqueles que produziram esse material que disseram que subsídio para o agronegócio não é importante o agronegócio representa mais de 60% da economia dos catarinenses fica aqui registrado o meu repúdio e o meu voto a favor pela revogação dos 14% de forma progressiva muito obrigado presidente Pela ordem com a palavra deputado sargento Lima Presidente e respeito a cada um dos deputados que apresentam um trabalho maravilhoso para o estado de Santa Catarina e estão tendo seu direito de fala cerceado e respeito aos outros 7 milhões de catarinenses que estão lá fora agora lá pagando impostos gostaria de pedir a gentileza da vossa excelência que a gente partisse direto para a votação haja visto o fato que não está sendo possibilitado nós fazemos as nossas explicações aqui e não está sendo impossível nos dado a possibilidade de discutir o projeto então peço senhor que a gente parte direto para a votação não havendo mais quem queira discutir em votação peço assessoria que abra o sistema para que os senhores e senhoras deputadas possam exercer seu direito de voto do senhor quem queiravs 함께 quem queira não tem dia de Deus mais ire o O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?